Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui dessa vez, trazendo mais um vídeo aqui de Mega Man X2 E hoje iremos finalizar aqui, esse jogo maravilhoso aqui Bom, é... hoje era pra ter vídeo de... de Plans vs. Omos jogando naquele evento do Festival Só que meu jogo, eles não estavam abrindo um evento do Festival É brincadeira, né? Tomara que eu consiga resolver aí, depois do tempo, nos próximos eventos, né? Então, o não terá também o último vídeo do evento Festival no jogo E não abre, crasha! Crash quando eu clico lá no bagulho Impressionante, né mano? Ah, tá, sacanagem isso aí, mano Não sei porquê, tá, cara, já tentei fazer de tudo, mas... Crasha! Não dá, aí eu vou ver se posso resolver no próximo evento, beleza? Bom, então vamos aqui, então, entrar aqui na próxima fase do X-Hunters Bom, já derrotamos todos os X-Hunters e conseguimos o Hadouken, ó Deixa eu mostrar... o Hadouken não, o Shoryuken é o Hadouken do X-Hun, ó Aqui, ó Beleza, vamos subir aqui Aqui nós temos dois teleportes Esse aqui tá quebrado, então a gente vai entrar aqui, não vem aquele outro ali, ó E aqui teremos o clássico Boss Rush De todos os Mega Mans Mentira! Aqui temos o clássico Boss Rush Que é tanto da série clássica, quanto da série E0, enfim Bom, vamos lá, então, enfrentar todos os chefes de novo O primeiro chefe que devemos enfrentar é... Ai, meu Deus, o Magna Sand Page E eu dessa vez vou usar as fraquezas deles E eu vou usar primeiramente aqui o Six Shot, que é a fraqueza do Magna Sand Page Ó, quando a gente usa, ele perde a cauda E isso faz que o X não fique mais doente quando é pego pela cauda do Magna Sand Page Agora não tem mais cauda, né? Ai, ai Só taca agora esses cheirinhos aí e vai se teleportando pela sala, ó Mano, esse tiro aqui deixa a batalha muito mais fácil Cadê ele? Cadê ele? Pra jogar e atingir ele, é, isso aqui, ó Porque esse teleporta muito rápido Dele ele, aqui, ó Toma! Beleza Joga aqui É bem fácil, mano Será que não é difícil com a fraqueza? Na verdade, todos os chefes com a fraqueza é fácil Deixa eu tentar usar a versão carregada aqui Que é tipo um escudo de lixo Chega Ah Nossa Essa foi boa Tum Nossa Escura, mano É só mais um e já era Ai Sai Toma Caraca, mano Quase que me mata também Tirou muita vida de mim Hoje já matei o mais chato, eu acho Beleza, primeiro chefe derrotado Vamos pro próximo Tum 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 Pular aqui também primeiro, né Que é meio difícil É meio difícil se mover Aqui nesse lugar Aqui No boss Bom, vamos nesse aqui agora Aqui, ó Aqui iremos enfrentar O Flamestag A fraqueza do Flamestag É o Bubble Splash Ó Aqui O Flamestag A gente já começa com fogo azul, hein A gente já tá bruto E é Você pode ficar Sempre espadão aqui Jogando o Bubble Splash E sempre atacando ele Porque ele sempre vai fazer o mesmo padrão, ó Gente, eu vou tentar usar a versão carregada Que é aquele escudo lá Não deu muito certo É Melhor É melhor É o CI normal Do que tipo Tentar usar a versão carregada Do Bubble Splash Eu já tô aqui mesmo Sacrifica Morra Flamestag Pela segunda vez Aqui, ó É, tirou muita vida de mim, né Vai fumar, né Mas é o que E tá gastando a arma ainda Mas não foi nem uma boa ideia Tentar usar a versão carregada Bom Vamos subir aqui de novo E sempre pegar os recuperadores de vida Beleza Agora vamos aqui, ó Nesse outro aqui Aqui é quem? Ah, é o Crystal Snail A fraqueza dele é o Magnet Mine, né Bom O Crystal Snail, né É aquele lá que deixa lento Mas Olha só o que acontece Quando a gente usa a fraqueza É, primeiramente Eu tenho que acertar Aí, ó Ele se solta Da concha dele Só que Ele sempre vai na frente Então Toma cuidado aí Pra não tomar dano É Ele deixa tudo lento Quando ele toma a fraqueza Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Agora ele vai deixar Lento de novo Bom, porque Ele toma um pouco de tanto Quando ele bate na parede Com muita força Beleza, tomou Nossa Ele tá Eu vou tentar usar a versão carregada Da Magnet Mine aqui Porque eu não lembro como que é Vou esperar ele No momento certo Pra eu atacar Caraca, mano Ah Ah, é um buraco negro Ih, me congelou Me Solta Nossa Olha 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 o que eu tô tentando fazer Ah Tentei batir nele Beleza Só mais um E ele já era Toma Tá aí Derrotado mais uma vez Por São Snail Nós vamos pro próximo Chefe Beleza Vamos primeiramente Pegar o seu curador de vida E também Se você quiser derrotar eles Rapidão Basta você usar o Shory Wookie Neles Beleza Vamos nesse teleporte Que é agora Nesse teleporte Devemos enfrentar O Bubble Crab Dessa vez tem espinhos No teto Que legal, né A fraqueza do Bubble Crab É a arma do Will Gator Que esse Essa aí Não sei Que significa Acho que é Acho que é Espinho Will Espinho Will Bom Essa aqui é a fraqueza dele Só atacar ali Ó Como ele tá com o escudo Já que quebra o escudo Na hora Essa arma Bum Bom Eu vou usar a versão Carregada aqui Ai caraca Bum É É melhor usar a versão Normal aqui Caraca Toma Vai Ataca Beleza Só mais um E Já Era O 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 Exato Revolta mais um chefe Vamos pro próximo Vamos aqui desse lado Vamos sempre em um lado diferente Eu acho que aqui eu lembro quem que é Exatamente É o Overdrive Ostrich A fraqueza dele é o Crystal Hunter Só o cenário desse aqui Mano Do Boss Rush Do Overdrive Ostrich É muito louco A lei é na base Dos X Hunters Bom Aí ó Quando a gente usa o Crystal Hunter Nele Ele fica paralisado E sempre vai atacar Os seus Sonic Slicers Toda vez Que a gente usa Uma vez o Crystal Hunter Vou tentar usar a versão Carregada dele Eu nem lembro como que é A verdade Deixa tudo lento E ele realmente fica lento Só que tipo assim Você também fica lento Tipo Não é muito eficaz É melhor usar a versão normal Do que usar a versão carregada Aqui Atacou E saiu fora da tela Ih rapaz Cheguei no limite Vamos matar ele Eu vou matar ele Aqui ainda Toma Olha ó Matei ali O Simão Beleza Acho que derrotamos Cinco já né Falta três Vamos recuperar a vida Vamos recuperar a vida Beleza Vamos aqui pra cá Agora Vamos ver quem iremos Enfrentar aqui Ah é Ah é o War Spongeb É o primeiro que a gente enfrentou A fraqueza dele É o Sonic Slicer Vamos lá Ó Vamos ver aqui O que acontece É Ele só é um pouquinho Poado pra trás Pelo menos ele tem pouco Frames de Visibilidade Com a fraqueza dele Deixa eu tentar usar a versão carregada Nele Aqui ó Nossa Versão carregada Tira mais vida Ó Agora ele vai Ativar o modo Ban Cai Vai ficar mais bravo Vai atar com aqueles Choques Caraca mano Tom E olha só Quando a gente mata ele É É Eu ia falar Quando a gente mata ele Com o Sonic Slicer Mas sem ser a versão carregada Ele tipo Faz uma animação de mod Diferente Onde que ele fica Divide Divide duas partes E morre mano É É É Muito legal Mas eu não pude mostrar Porque o material Com a versão carregada Caraca mano Bom Vamos recuperar Nossa vida E vamos pro próximo Chefe Porque né Falta dois Bom Vamos ver Quem que é aqui Aqui É o Ah não Você Ah Você Will Gator Will Gator A fraqueza dele É a arma aqui Do Wide Spong Ele é o gancho Só que tem um problema Tipo O Will Gator É tão chato Que quando a gente usa A fraqueza dele Ele sempre vai pra baixo Da lama E me pega Deixe de jeito aí Não é isso O que acontece Ele vai pra baixo Da lama E sempre vai ficar Atacando As serrinhas Cara Isso é muito chato Tá aqui uma vez Como vocês viram Vai pra baixo Atacando as serrinhas Vai atacar mais uma Atacar sempre duas E depois ele vem A gente pega Atacando Vai pra baixo Aí mano Não dá É muito lento Cara Então é melhor usar A Buster contra ele Do que tipo Usar a fraqueza dele Mano Vai demorar demais Então eu vou usar A Buster nesse aqui Contra ele Então não sei Se eu vou vencer Porque a minha vida Tá bem baixa Mas vamos ver Vamos lá E o Gator Sai dessa lama Isso Isso Beleza Toma Olha como que eu já tirei Muita vida dele Só com a Buster Já tirei muita vida dele Só com a Buster Cara Bem mais rápido Do que Do que Com a fraqueza Calma Nossa Pior que eu tô morrendo E estamos com a mesma Quantidade de vida Caraca Não Nossa Tô vivo Nossa Mano Quase morri Mano Que por Que 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 Venci Mano Foi muito louco Mano Muito chato Muito chato E não dá fraqueza Contra o Gator Bom Falta O chefe Pra gente Acabar Aqui O Boss Rush Só pra minha vida Que não vai ser muito Mas tomara que seja Suficiente pro último chefe Que é Não lembro o que que é Ah não Velho É o Morph 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 Pra que essa dele É o Speed Banner É fogo Faz sentido Porque é lixo Bom Só que tem um problema Mano Eu não sei se é um Por isso que vencer ele Com essa vida Porque ele é muito difícil Eu vou usar a versão carregada Aqui ó Ó Você viu Doido Usar a versão carregada Contra a primeira forma Aqui do Morph Morph Calma Ela começa a girar ali Que nem o louco Quando a gente usa fogo dele Fica pegando fogo Ó Ah Boa Agora vai pra segunda forma Que a segunda forma Que é tensa Essa forma Caraca Ela tira tanta vida Que eu nem consigo Mó ver A vida Toma Haha São dois dash Na cara E achava que Eu tava Ai meu Tô só Tô difícil Que ele vai tirar De mim Bom Mas Derrotamos Todos os chefes Pela segunda vez E agora aqui ó Tudo sendo destruído E olha só Quem está falando Pra gente Sigma Você não mudou Nada Mega O que Sigma Pena que os X-Hunters Paiaram Mas não fique preocupado Eu tenho Mais um brinquedinho Para você se divertir É Sigma Está vivo Ele não morreu Então vamos atrás dele Agora Aqui na última fase Dos X-Hunters Vambora E olha só Essa fase É a mesma fase Do Magna Saint Beat Com O Close aqui O que Iremos enfrentar O Sigma Aqui na fase Do Magna Saint Beat Bem interessante né Está igualzinho Olha só A música Está diferente E eu vou ignorar Tudo Porque eu sou doido Ai que caraca Inclusive A gente teria Mais uma chance Aqui de De pegar o Heart Daqui dessa fase Porque mesmo Se você fosse Selecionar A fase Do Magna Saint Beat Você ia Vim aqui Para essa fase Bem louco né O que faz sentido Faz o Magna E o único Que você conseguiria Pegar É o Heart Tank O Sub-Tank Não Porque a gente Vai Você vai entender Mas eu morri Esmagado Pelo bloco Mano Olha que sacanagem Ai ai Vamos lá Vou ignorar Tudo Mesmo Porque eu sou Maluco E ai Ó O Heart Tank Ali em cima Ó Tá Tá Bocos Esse aqui A gente Pula Esse aqui Agora a gente Avança Aqui Aqui Aí vem outro Pula Ai você fica Aqui no meio Aí Bum Beleza Aqui tem mais De uma sessão De blocos E espera Tudo Bom Agora aqui Está O Sigma Mais Hã? O Zero Negro Do lado dele Olha só O que temos Aqui É o Mega Man X Meu amigo Aqui tem um Problema Com você X Parece Que você Deixou ele Morrer Ele não está Muito feliz Acho que ele Quer retribuir O seu Favô X Opa Mais O verdadeiro Zero Aparece Sigma Você tem Que melhorar Mais Os seus Projetos Só existe Um Zero Calma Zero Eu sei O seu segredo Você foi feito Para me Seguir Talvez Sim Mas Eu não Gosto De você Bem Se você Não for Me seguir Eu verei A sua Morte Outra Vez Olha Mano Ele fugiu Ainda Zero Desculpe Por Deixar Você Esperando X A minha Festa Terá Que Esperar Temos Que derrotar Todos Os Mavericks Incluído Sigma Eu Vou Destruir O CPU Central Você Siga O Sigma Vamos Lá Aí O Zero Vai Abrir Uma Passagem Ali No Chão Ele Está Lá Embaixo Boa Sorte X Beleza Então Vamos Agora O Zero Vai Destruir O Computador E Vão Agora Enfrentar O Sigma E Estamos Caindo Internamente E Ficou Tudo Escuro A tela E Olha Só Estamos Numa Sala Sem Nada Sem Fugir E Olha Só Quem Está Aí Sigma Você Não Passa De Um Mero Inseto Mega Max Já É Hora De Esmagar Você Sobre Meus Pés Olha Eu Não Lembro A Fraqueza Dele Então Eu Vou Na Busca Contra Ele É O Sigma Bomberini Olha Só Ele Caraca Ele é Muito Chato Ele defende Seus Ataques Olha Olha Isso Eu Não Lembro Eu Vou Morrer Para Ele Com Certeza Calma Ele Vai Sempre Vai Se Teleportar E Avançar Caraca Eu Vou Tentar Atacar Ele Quando Ele Estiver Usando Essa Ataca Caraca É Vou Morrer Para Para De Vim Caraca E Pior Que Eu Não Lembro Que A Gente Volta No Início Da Fase Que Legal Né Quantas Vidas Que Eu Tenho Uma Divertido Hein Bom Estou Aqui De Volta Na Batalha Do Sigma Vou Tentar Usar O Shod Ruk Nele Era Hora Perfei Ah Velho Era a hora Perfeita Então Da O Shod Beleza Ai Calma Nossa Tá Com Super Choque Mano Esse Choque É O Mesmo Tiro Carregado Do Tiro Do Spark Mandrill No Mega Mix 1 Ó Caraca Que maneirão Né Ó Vai vir Caraca Taca Não tem como atacar Como ele tá Amarelo O que Game over Ainda Pra complicar Ah velho Pelo amor de Deus De novo Caraca Caraca Não 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 Droga É melhor eu atacar Ele quando ele estiver Carregando O Ata Meu amor de Deus Olha que safado Tá Pelo menos Atingir Caraca Ah Pelo amor de Deus Olha aí Ele me virou Pro outro lado Ainda Caraca Mano Olha isso Eu acho que eu vou ter que usar um sub tank Aqui na primeira forma Dele Ô Droga Vai Eu uso o sub tank É melhor Pelo amor de Deus Usa esse negócio Caraca Mano Vai Mano Carregou Tiro Usou Aí a gente Taca Yes Caraca Eu pensei que eu me deixei Muito louco Bom Mas a derrotar a primeira forma Do Sigma Aparece a segunda Que é o Sigma Vírus Bom Eu tô com vida cheia Né Esquece Não tô mais com vida cheia Bom Aqui é o seguinte A fraqueza dele É o arma aqui Do gancho Do ar de esponja Aqui Tem segredo não É só atacar ele Ó Quando ele fica mudando de cor Dica ele já tá Mais fraco Né Ele tá Tomou bastante dano Esse sim Vai ficar mudando de cor Esse vai indicar Que ele tá Perdendo vida E é ele que tá Morrendo Tá ligado Aqui não tem muito segredo não Ele fica atacando laser Ele fica invocando inimigos Esses inimigos podem te ajudar Porque ele pode recuperar Sua vida Deixa eu tentar usar Vou ser encarregado aqui É o brancho mais longo É não deu muito certo não Melhor usar o brancho normal Do que usar o mais longo Olha que safado mano Ele fica atacando Melhor usar um sub-tank aqui né Problema se acabar né Mas se bem que você pode Recuperar nos bichos Ó Ele já tá laranja Que tipo de segredão cara Só você atacar mesmo mano Ele fica Ele fica Ele fica Se teleportando Ó Vermelho é a última fase dele Ele já tá morrendo Caraca Ele fica muito chato Do como ele tá morrendo mano Olha isso Já era Já era Já era mano Sigma destruído pela Segunda vez Olha ele morrendo aí Olha que doideira Olha que doideira Explodindo tudo Agora ele vai falar com a gente Mega Man Eu perdi pra você Outra vez Cada derrota Me faz muito mais forte E me serve de propósito Para acabar com você Mas algo não está certo Eu não consigo entender O zero Ele é Ele é a última criação Daquele doutor É sigma Você já era Já era Tá ligado Agora Agora estamos fugindo Foge Que tá explodindo tudo E agora Ó Doom Explodiu E é isso Cara Olha só Que bonito Valeu zero Só esperando Junto do seu amigo Zero Mega Man X Peça Pensam Olhando Pro mar Será que Com a destruição De sigma A luta Realmente Tirar O seu fim Será que O mundo De doutor Light Onde Reflodes E os humanos Vivem em paz E não Pensa Não passa Apenas De um sonho A paz Tem preço Alto X Pensa Pra si Mesmo X Terá que Sacrificar Para que Isso Não seja Um sonho E quando É hora De chegar A hora Chegar Ele Será Capaz De fazê-lo O futuro Terá As respostas Ou Ou O que Ou Nada É isso Acabou Não tem nem Mais um texto E é isso Cara Olha lá Eu acho que vai dar Os créditos Agora É ó O X Ali na moto E agora Os créditos Ó Bom É isso É isso É galera Essa foi Então Uma série De Mega Man X2 E aí Fiquei com os créditos Agora E eu não sei Qual será A próxima série Não será De Mega Man X Não será Mega Man X3 Agora Eu já fiz Duas séries De Mega Man X Eu acho Que a próxima série Será Um jogo De sonho Sim Se pá Vai ser Eu Se pá Acho que vai ser Um jogo oficial Mas acho que eu vou Acho que a próxima série Vai ser Sonic 3 E Knuckles Jogo foda Mano Esse jogo aí É muito bom Então A próxima série É Sonic 3 E Knuckles Então É isso aí Cara Agora Vou deixar os créditos Aí com vocês Ó O X Ali na modinho Na fase do Ovedar E o Ostrich Até o deserto Ali Muito bom Cara Esse jogo aqui É muito bom Eu acho que é o favorito De muita gente Do Super Nintendo Enfim Pra mim Também é Eu gosto bastante Desse jogo Ó Agora vai falar Sobre os Mavericks Ali ó Morph Morph Esponja Enfim Não vai lá Todos aqui não Né A gente afrentou Eles hoje Péu E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Deixa eu ver se tem alguma coisa. É, não tem nada, não consigo fazer nada. Mas é isso aí, galera. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Clique no seu like e recebe todas as notificações. Deixe seu like e tchau.